Oi, estou testando um, dois, um, dois Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Ramon, sou fundador da Barbie, Dom Marco Resolvi criar esse canal para estar passando informações aí para vocês O que me levou a me tornar um profissional na área A entrar nesse mundo aí de barbearia, a ser empreendedor, né? Nesse ramo aí, nesse sentido Eu vou estar aqui passando dicas para vocês Referente ao que vocês queiram, para você que está iniciando Para você que está com algum receio Até para você aí que está me assistindo, que já está no ramo E tem alguns planos no papel e quer tirar do papel E vou estar aqui, tá? Sendo parceiro aí de vocês, nesse sentido aí Você é meu amigo, você é minha amiga, beleza? E explicando aí o dia a dia sobre tudo isso Já estou há um tempo aí na área E não é um ramo fácil Mas é o que eu me identifiquei, me apaixonei E vou estar aqui com vocês, explicando tudo isso, tá? E dando alguns direcionamentos, né? Estou aí ainda na batalha, ainda na luta Com alguns sonhos de papel e já procurando tirar Já conquistei algumas coisas E estou muito feliz, de verdade Muito feliz, muito apaixonado por isso Realmente eu me encontrei Estou realizado E você que está me assistindo Também vai conseguir, vai vencer E vai chegar lá Tá? Estamos juntos aí E vamos que vamos Segue a gente aí nas redes sociais, tá? Vou estar colocando aqui na página Segue a gente lá no Instagram No Facebook Vou estar sempre à disposição aí para vocês Para tirar dúvida Não só aqui, mas também lá nas redes sociais E estamos juntos Tchau